Vamos dar um pulo agora até Campo Grande, a capital do estado, onde eu converso hoje com a Karina Anunciato para falar aí de prevenção ao câncer. Estamos no novembro azul, né? Então, hoje vamos falar de câncer de boca. Bom dia, Karina, tudo bem? Bom dia, Israel. Bom dia a todas as três lagosas. Isso mesmo, viu? A gente começou a semana, né, fazendo esse alerta sobre novembro azul. Mas você sabe, né, Israel? De modo geral, a população precisa estar muito atenta, né? Tendo cuidados aí com a saúde de uma forma integral. E a gente sabe também que muito da nossa saúde começa pela boca, né? Na nossa alimentação, na nossa maneira também de se portar diante da vida, né? Aquilo que a gente fala também tem a ver com a nossa saúde, né? Mas aí, olhar para a boca, ter esse cuidado geral de realmente perceber. Opa, será que está tudo certo? Será que tem alguma feridinha que pode indicar que eu preciso dar uma atenção especial para essa situação, para esse problema? E ó, tem sim, tá? Esse dia de hoje aqui em Campo Grande, nesta quarta-feira, está sendo realizada uma grande mobilização na Praça Aricoelho. Começou às oito da manhã, segue até às quatorze horas e tem exatamente esta função. Alertar a população para os cuidados com câncer de boca. Entre os dados, né, entre as informações que a gente tem a respeito deste assunto, muitas vezes o câncer de boca, ele é aquele câncer silencioso, que ele não tem um sintoma aparente, a pessoa talvez nem perceba que ele já está se instalando. Por isso, a visita periódica ao dentista, não só para esse fim estético, né? Perceber se os dentes estão alinhados ou não, mas a saúde de fato, viu? Tem repercussão na sua vida como um todo. Ao longo deste dia de hoje, né, e principalmente também deste mês de novembro, as equipes odontológicas da Rede Municipal de Saúde estarão promovendo ações de orientação e também de diagnóstico nas unidades de saúde aqui na capital. Pacientes que têm um diagnóstico precoce com tumores iniciais de câncer bucal ou orofaringe possuem cerca de 95% de chance de cura. É um índice aí, ó, que a gente realmente tem que se apegar nele, viu Israel? Porque, infelizmente, por diversas situações, né, a gente se coloca em risco, mas aquilo que dá pra gente evitar, 95% é um índice muito importante, muito considerável em se tratando de saúde bucal. Dessa forma, né, então a identificação inicial de lesões, ela é fundamental para o início do tratamento. Em geral, o câncer bucal, iniciado aí o tratamento nesta fase inicial, ela precisa especificamente da identificação de um profissional da saúde, de um cirurgião dentista, para que ele realmente consiga identificar daquilo que se trata, né, ter, é claro, uma sequência aí de solicitações de exames, coisas que vão ajudar a fechar este diagnóstico. E, ó, um alerta, viu, a maior incidência do câncer bucal está em pessoas com faixa etária entre 50 a 74 anos e visando, então, promover esse diagnóstico precoce é que está sendo realizada essa mobilização, hoje, até as 14 horas, aqui na Praça Aricoelho. Mas, ó, mobilização aqui na capital, mas fica um recado pra todo mundo, né? É importante a gente cuidar dessa nossa saúde que começa por aqui, ó, pela boca. Com certeza, Karina, com certeza. E aqui fica o convite, né, nosso, aos homens, principalmente, para quebrar alguns paradigmas e procurar o médico. Só pra procurar o médico, hein, Karina? Não falei de fazer exame nenhum, só pedi pra ir ao médico. Assim como as mulheres vão com mais frequência, nós homens devemos também ir ao médico, procurar aí o atendimento e cuidar da nossa saúde. Karina, deixa eu aproveitar, olha, deu até um zoom aqui agora, aproveitar que está aqui, vamos mudar de assunto, vamos fazer um fustiquinho aqui rapidinho, pode ser? Ia, bora! É? Eu sei que você tinha um recado pro Jean, você quer deixar o recado que eu falo ou não? Deixa quieto. Pro Jean? É. Me antecipa aí, Jean, jogue pra mim aqui. Jean Paul Prats, não vem, não vem mais. Não vem. Falou que não vem, tá com a agenda lotada. Ó, tô nem aí pra vocês, ó. Falou, é essa que é a verdade, tá? Ficamos aqui nós, aqui em 13 de agosto, aguardando ele, aguardando o Geraldo. Ô, Gerardo! Também não vem. A Simone também, disse que ela não tem como. É, menino, nós estamos todo mundo aqui aguardando aí os meninos aí de Brasília e ninguém quis vir, viu? Pensa na correria. E isso porque, Karina, ó, tinha esquema de segurança, já estava toda montada lá no aeroporto, tinha a equipe de reportagem nacional, estava aqui em Três Lagoas, menino, tá? Toda a equipe aí de comunicação de Brasília já estava pronta, mas, ó, ninguém apareceu por aqui. Pois, Rael, assim, oficialmente, né, o que a gente tem de informação, o que chegou a ser publicado, inclusive, pelas assessorias, justificando o adiamento dessa pauta, seria que uma agenda entre, especificamente, o presidente da Petrobras, de um pouco prática, e o vice-presidente Geraldo Alckmin, tinha uma agenda incompatível. Isso porque, né, é muito levado em consideração questões práticas aí para serem implementadas e serem anunciadas, mais especificamente, em relação a essa possibilidade da colocação em prática mesmo da fábrica UFN3 aí em Três Lagoas. Mas, ó, de verdade, a gente sabe que por detrás dessa justificativa esconde muito mais, né, isso tem a ver, de fato, com ainda um estudo que a Petrobras precisa realmente colocar em prática e apresentar um calendário, né, porque viriam aqui, fariam toda esta cena de apresentar, ah, vamos planejar a colocação em funcionamento dessa fábrica, mas sem apresentar um cronograma prático também, ia ser aquela viagem só para inglês ver, né, ou seja, ia ficar muito na falação, mas na prática de verdade que nada, viu? Então, assim, ficou feio? Ficou muito feio. Afinal de contas, é uma infraestrutura gigantesca, como você colocou, né, mobiliza a imprensa nacional, mobiliza a imprensa regional que estava aí e divulgando. Há quanto tempo a gente está falando dessa reunião que vai ser realizada, né, e não foi realizada, foi anunciada no finalzinho do dia de ontem. Israel, ó, de verdade, entre nós que somos amigos, papelão, hein? E como? Hoje pela manhã, quando participava com você hoje na CBN Campo Grande, eu esqueci só de fazer um comentário. É mais um capítulo para a novela UFN3, que está parada desde dezembro de 2014. Ou seja, se jogasse as claras e falasse, olha, o custo é elevado, precisamos fazer um estudo para saber quanto é que vai gastar, entendeu? Vir aqui passear e depois não teria uma data realmente para falar quando é que vão bater o martelo, também ficaria mais feio. Mas, enfim, isso são coisas do nosso querido Brasil. Carina, muito obrigado. Vou lançar um desafio, hein? Se completar 10 anos sem esse anúncio ser realizado, a gente vai fazer, vai promover aqui, né, aquele bolo da vergonha, viu? 10 anos da fábrica parada. Pode já compensar comprar farinha, os ovos, porque está mais fácil da gente comemorar esse aniversário do que eles virem aqui anunciar realmente aí, colocar essa usina, né, a UFN3 para trabalhar. Carina, obrigado, um beijo para você, uma ótima tarde e fique à vontade para nos visitar aqui na nossa casa e a gente tricotar, tá bom? Gosto muito da sua participação. Valeu, até mais, Israel. Muito bem.